Música Muito bom dia, quarta-feira, dia 2 de junho de 2021. Eu sei que você estava aí acompanhando o Devocional com o nosso querido Samuel, mais conhecido como Terra, aqui na EPP TV. Muito bom começar ouvindo uma mensagem que fala sobre a Palavra de Deus, que fala sobre Cristo, nos trazendo esperança nessa manhã de quarta-feira. Aqui em São Paulo, um sol maravilhoso, lindo, um pouquinho de friozinho no começo da manhã. Eu quero saber como está aí na sua cidade. Conta para mim aqui no chat, nos comentários do YouTube, que daqui a pouco eu vou dar uma lida aqui e também pode mandar sua pergunta. Porque hoje nós estamos estreando uma série nova com o tema A Bíblia Fala. Nós encerramos ontem os programas da série que a gente estava fazendo e hoje nós começamos com uma série nova, A Bíblia Fala. A Bíblia fala sobre tudo. Temos respostas para tudo na Bíblia. Toda, qualquer situação que você estiver passando, pode ter certeza que tem uma resposta. E nessa série de programas nós vamos falar sobre vaidade, sobre dinheiro, sobre planejamento, sobre preguiça, gula, veganismo. Sabia que a Bíblia fala sobre veganismo? É, fala sobre cultura, fofoca, dívida. A gente vai falar sobre uma série de coisas. E com certeza pode mandar sua pergunta, que eu tenho certeza que tem resposta na Bíblia do que você está passando ou do que você está esperando uma resposta. Não que ela vai ser... Não vou te prometer que ela vai ser respondida assim do jeito que você quer. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, conversando com o pastor, nosso convidado de hoje, que vai responder tudo. Mas a gente vai entender isso aí. Então prepara sua pergunta sobre respostas da Bíblia, sobre a Bíblia Fala, que a gente vai conversar sobre isso logo mais. Afinal, a Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Aquilo que a gente crê e aquilo que a gente pode colocar em prática. Tudo o quanto Deus quis que o homem soubesse ao seu respeito está latente nas escrituras, está patente nas escrituras. Em primeiro lugar, as escrituras são inerrantes quanto ao seu conteúdo. Em segundo lugar, elas são infalíveis em suas profecias. Em terceiro lugar, elas são suficientes quanto à doutrina da vida, que a gente vai falar hoje. Eu vou ler um versículo que diz assim. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gomes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Hebreus 4, 2. Olha o que a palavra de Deus é capaz de fazer na nossa vida. Está vendo como dá para chegar onde ninguém, além de Deus, consegue chegar? É isso aí. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É o que fala lá em Timóteo 3, 16 a 17. Olha, só de ler esses dois versículos, já dá aquela sensação de alívio, de esperança, sabendo que Deus colocou na Bíblia tudo o que a gente precisa para viver, né? E essa série de programas, eu tenho certeza que vai falar ao seu coração, porque só de fazer os roteiros assim já começa a falar com o nosso, né? É muito lindo. E além de fazer roteiro, de conversar com você, a gente caminhou pelos corredores da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, perguntando sobre o que as pessoas acham sobre a Bíblia. Só esse quarto. Se a Bíblia fala, o que você acha que a Bíblia fala sobre tudo. Vamos ver o que as pessoas falaram? A gente quer saber, vamos lá. A resposta é sim. Ela é extremamente completa e traz todas as informações necessárias que a gente tem para o nosso dia a dia. Então, sim, traz todas as respostas. Eu acredito que sim. Eu acho que a Bíblia é suficiente para a nossa vida. Os temas que a Bíblia não trata, não cabe a nós discutirmos, porque Deus quis assim, que não soubemos de tudo. Mas os temas mais importantes, que é a salvação em Cristo, que é o amor de Deus e o seu filho Jesus sobre tudo aquilo que ele veio e por todo o propósito que ele veio cumprir, a Bíblia é suficientemente clara. Olha aí como é gostoso de ter essa segurança na Palavra de Deus. Como é gostoso ouvir os irmãos comentando também que essa segurança não é só eu aqui que estou falando que sinto, mas todos aqueles que creem em Cristo têm essa segurança, essa esperança da suficiência, da inerrância da Palavra de Deus, que é a Bíblia. E vamos lá, então. Prepare sua pergunta. Eu já li aqui que está ensolarado. Lá em Guarapari está ensolarado. A Sueli falou que está um dia lindo lá. O Jadson, o Tamerson, a Tatiel estão com a gente já. Vai mandando sua pergunta, porque agora chegou a hora mais esperada do nosso programa, que é a conversa que a gente vai falar sobre a Bíblia. Tenho certeza que vai falar o seu coração. E para falar com a gente, nós convidamos o pastor Nilson Júnior. Bom dia, pastor. Bom dia, Lídia. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham aí no Manhã em PP. Um abraço aí para todos. E estamos aqui para poder servir da melhor forma e poder aprender um pouco mais uns com os outros sobre a Palavra de Deus. É verdade, né, pastor? E que assunto falar sobre a Bíblia, não é muito bom? Fala da importância. Por que é importante a gente falar sobre o que a Bíblia fala, pastor? Porque nós estamos vivos num mundo que foi criado por Deus e Deus não nos deixa no escuro, né? Ele se revela, né? A gente tem que sempre repetir aqueles conceitos, né? Deus é autoexistente, ele sempre existiu, mas por um motivo que existiu nele, né? Que existe nele, ele decidiu por algo que ele, que o X da questão está nele, né? É sempre bom a gente frisar que Deus não criou o ser humano porque ele se sentia incompleto, né? Nós somos incompletos sem Deus, né? Mas Deus, antes de criar o mundo, antes de criar o universo, que não é infinito, que não é eterno, mas esse é um outro assunto, né? Até porque se o universo fosse eterno e infinito, ele teria um atributo que Deus tem. Então, não. O universo, ele também teve um início. Mas voltando, fechando essa digressão, Deus é o único ser autoexistente, né? E Deus sempre existiu, existe e sempre existirá. Mas ele sempre foi completo em si mesmo, né? Até porque Deus, ao mesmo tempo que é uno, ele existe também numa pluralidade de pessoas. Então, sempre existiu o relacionamento, né? Que os teólogos chamam de relacionamento intertrinitário. O pai eternamente se relacionando com o filho, eternamente se relacionando com o Espírito Santo. Então, Deus basta a si mesmo. Deus se basta. Então, Deus cria o ser humano, cria o habitat do ser humano, né? Não porque ele se sentia sozinho, mas o fato é que ele criou, para revelar a sua glória, né? Entre outras coisas, mas principalmente para isso. Então, ele cria o universo, ele cria os planetas, ele cria os astros, ele cria o mundo, especificamente o planeta Terra, e coloca animais ali, seres minúsculos, seres de realidade microscópica, até uma realidade gigantesca, né? E cria o ser humano, o único ser que é criado a sua imagem e semelhança. E ele se revela na natureza, ele se revela no próprio ser humano, né? O senso do divino que todo ser humano tem. Ele se revela de modo perfeito, insuperável na pessoa de Cristo. E agora a gente só sabe tudo isso daí por quê? Por causa da Bíblia. Então, ele que nos dá mais do que informações. São informações que formam em nós uma vida, né? Que, pela graça de Deus, agrada a Deus. Não em nós mesmos, mas pela graça de Deus. Então, é importante falar sobre a palavra de Deus, porque sem a palavra de Deus, o que nós vamos falar? Pastor, que coisa interessante o senhor falando aqui. E por Deus ser infinito, será que é por isso que as nossas perguntas sempre vão ser infinitas? Porque Deus pôs o infinito no coração do homem, é isso? A eternidade. A eternidade. A eternidade. É mais um sentido, creio eu, de que nós temos uma, né? Aí os termos podem variar, mas uma sede pelo eterno. Nada no mundo, nada nesse mundo vai suprir essa fome pelo eterno. É somente o próprio Deus, né? E um dia, pela graça de Deus, estaremos nos novos céus e nova terra, né? E aí é uma outra realidade. E as indagações que poderão existir lá não terão a mesma realidade das indagações daqui, provavelmente. Um dia houve uma frase que fala assim, que diante de Deus todas as perguntas perdem o sentido. É, ou pelo menos elas se calam, né? Elas se calam e elas são respondidas. É, talvez tenha sentido, né? É verdade. Que demais. Pastor, é interessante também pensar nessa coisa de as nossas questões sempre vão ser infinitas, mas a Bíblia tem resposta para tudo, né? A Bíblia tem resposta para tudo? Essa é uma questão, essa é uma questão, né? A Bíblia tem resposta para tudo o que ela intenta responder, né? Então, se a pergunta, a Bíblia tem resposta para tudo, a gente pode pensar com bastante cuidado numa resposta sim e numa resposta não. Em que sentido? Só para não ficar confuso. A Bíblia tem resposta para tudo? Sim. Se eu estiver pensando que ela se propõe a responder algumas questões, a ensinar sobre aquilo que é mais importante, então nisso ela tem resposta para tudo. Sobre quem é Deus, não que o conhecimento de Deus seja exaustivo. Nós não conseguimos esgotar o conhecimento de Deus. Seria muito estranho uma criatura como eu, homem como eu, falho, finito, que ainda lida com pecados, inclusive com pecado no nível do aspecto cognitivo, eu conseguir explicar tudo de Deus. A Bíblia não intenta esse tipo de questão. Agora, tudo aquilo que Deus se propôs a revelar nas Escrituras, Ele revela, obviamente, e a Bíblia tem resposta para tudo isso? Tem. Agora, ao mesmo tempo, por isso que eu falei na possibilidade da gente responder, é porque essa pergunta, a gente tem que entendê-la corretamente e é possível que ela tenha uma seta, no bom sentido, no bom sentido, por isso que é interessante essa pergunta, ela tem uma seta arapuca, uma armadilha. A Bíblia tem resposta para tudo? Se eu responder que não, então a Bíblia quer dizer que a Bíblia é falha? Não, não é nesse sentido. Vamos entender. A Bíblia tem resposta para tudo? Sim, ela tem resposta para tudo o que ela intenta responder. Para tudo aquilo que Deus se propôs a revelar na Sua Palavra, Ele dá resposta para tudo. Ok? Agora, ao mesmo tempo, nós podemos afirmar que a Bíblia não tem como objetivo, como propósito, saciar a curiosidade humana. Todos os aspectos da curiosidade humana. E aí, fazendo um paralelo entre curiosidade e genuíno interesse. Então, o genuíno interesse, vamos utilizar essa expressão, como sendo realmente o interesse pelas questões mais importantes da vida. As questões, exatamente, mais fundamentais. Aqui eu estou utilizando a palavra curiosidade. A palavra curiosidade pode ser usada no sentido positivo. Sim. A curiosidade, o interesse de conhecer as coisas, aquilo que move o interesse científico e em outras áreas também. Mas aqui, especificamente, eu quero fazer um recorte no sentido pejorativo. É você ficar, às vezes, desinteressado daquilo que Deus revelou e interessado naquilo que Deus não revelou. Então, a Bíblia não responde, ela não tem como objetivo saciar a curiosidade humana, muitas vezes pecaminosa. Então, a Bíblia não se propõe a isso. Por exemplo, a Bíblia não... Se você quiser saber como se resolve uma equação, uma inequação, ou equação matemática, não é na Bíblia que você vai encontrar. Porque ela não se propõe a responder sobre isso. Exatamente. Ela não se propõe a responder sobre equação, inequação, teorema de Pitágoras. Não, na Bíblia você não vai encontrar. Ah, então ela é incompleta? Não, ela nunca se propôs a responder isso. Mas, a partir da Bíblia, você tem os princípios, inclusive, da realidade matemática. Questão da ordem e outras questões. Tanto da matemática... A Bíblia não é um livro de arte. A Bíblia não é um livro totalmente de história. Você tem livros históricos. Mas você, por exemplo, em Salmos, embora você tenha Salmos que têm um fundo histórico, alguns são revelados, os outros não são revelados. No Salmos você tem uma realidade poética, uma realidade de sabedoria. Então, a Bíblia não é um livro especificamente de arte. Mas você tem nas Escrituras arte, arte poética, inclusive, a base sobre a qual se constrói a verdadeira arte. Os princípios de beleza, os princípios de simetria e outros princípios que vão realmente... A arte, olha só que interessante, a arte, segundo a visão humanista, mundana, completamente dissociada das Escrituras, a arte é relativa. Eu posso considerar, você pode não considerar. Biblicamente, embora exista algum aspecto relativo na questão da arte, você tem critérios absolutos para produzir arte e para apreciar a arte. Um deles, a questão do mérito, a questão da beleza. e beleza, bíblicamente falando, embora possa ter, em algum nível, algum aspecto subjetivo, a palavra não é nem relativo, subjetivo, ao mesmo tempo, você tem critérios absolutos para falar sobre arte. Então, a Bíblia, como você disse, a Bíblia tem resposta para tudo? Depende do que você está tentando perguntar. Para tudo aquilo que ela se propõe a responder, claro que tem, mas ela não tem como finalidade saciar as nossas minúcias de curiosidade, muitas vezes pecaminosas. não, não tem. Perfeito. E só essa questão dá um programa inteiro, né, pastor? Sim, sim. Você desperta uma série de coisas, você falou da arte, eu lembrei do livro do Francis Schaeffer, A Arte Bíblia, que fala, muitas pessoas interpretam versículos errados, falando que não fazer imagem e escultura, e Deus lá no Antigo Testamento fala para fazer imagens, né? É, não, é. Enfim, e aí... Tem que parar e se debruçar nesse tema para tentar entender. E aí você falou uma palavra interessante, que é o que eu queria falar também. Um dia eu vi um gráfico feito de as informações cruzadas na Bíblia, e quando a gente começa a ler mais a Bíblia e conhecer todos os livros e ver lá falando em todas as áreas, você começa a cruzar as informações e aí você começa a aprofundar mais, né, pastor? Sim, sim. E é interessante isso, que aí vem respostas que a gente nem imaginaria conhecer, né? Exatamente. E, pastor, tem uma questão que a gente fala que ela é suficiente, a gente escuta muito falar que a Bíblia é suficiente. Eu queria que o senhor explicasse o que significa esse ser suficiente da Bíblia. A Bíblia tem algumas características, né? A Bíblia, ela é inspirada por Deus, ou seja, soprada, direcionada em todos os seus aspectos, ela é inspirada por Deus. Como consequência, por ser inspirada por Deus, a Bíblia é, claro, inerrante. Ela não erra. A minha interpretação pode errar. Uma aula de um teólogo fabuloso, ela pode conter erros, ela contém. O sermão mais brilhante que você já ouviu, ele também contém algum tipo de imprecisão. O sermão, a aula, esse programa, as minhas respostas. Mas a Bíblia não. A Bíblia é inspirada, ela é inerrante, ela é autoritativa, ela tem autoridade em tudo aquilo que ela afirma, e ela também é suficiente. A suficiência das Escrituras é um elemento central, fundamental no cristianismo protestante, baseado, obviamente, na própria Escritura. E o que significa dizer que a Bíblia é suficiente? Significa dizer que ela é perfeita e ela não precisa ser complementada. Ela não precisa de complemento, ela é suficiente. Ela não é só necessária para o ser humano, que era aquilo que a gente estava conversando no início do programa. Por que é importante falar sobre isso? Porque se eu não tiver a Palavra de Deus, qual é o critério a partir do qual eu vou me conhecer, conhecer a Deus? Então, a Bíblia não é só necessária, ela é suficiente. Ela não pode ser adicionada, nada pode ser adicionado a ela, porque ela é suficiente, ela não precisa de complemento, e nada pode ser subtraído dela, porque não tem nada errado nela. Então, é ela do jeito que ela veio. E, é claro, aí tem as questões das interpretações, que é uma outra questão, mas falando especificamente da suficiência, significa que ela é perfeita, ela não precisa de complemento, ela não precisa da minha opinião, da sua ou da opinião de nenhum de nós. Nós é que precisamos da Palavra de Deus. Que segurança isso, né, pastor? Sim. Que segurança. E, assim, dessa segurança, dessa perfeição que é a Palavra de Deus, qual é a mensagem principal que a Bíblia nos passa? Tá. Tem tantas histórias... Sim. A Bíblia é um livro, ao mesmo tempo formado por vários livros, que são um livro só. É a Biblioteca do Espírito Santo, como vários teólogos dizem, o Reverendo Hernandes sempre repete isso nos seus sermões, nos seus livros. Então, nós temos várias histórias, mas por trás de todas as histórias, nós temos uma grande história que liga todas as histórias, que muitos teólogos chamam de história da redenção. Então, a grande história, a tua pergunta, a mensagem principal das Escrituras, elas dizem respeito ao Senhor Jesus Cristo, à vida de Cristo, à obra de Cristo na cruz, e o que isso significa para o ser humano caído em pecado. E aí, numa ordem, colocando ordem nisso que eu estou falando, alguns teólogos, eles extraem das Escrituras alguns termos que tentam, de modo didático, explicar o que seria, qual seria a grande história por detrás de todas essas histórias, a história da redenção que eu já falei, a grande história por detrás de tudo isso. Então, quando a gente considera que tudo foi criado por Deus, tudo que foi criado por Deus foi manchado pelo pecado. E tudo aquilo que foi criado por Deus, posteriormente, em Gênesis 3, manchado pelo pecado, é em Cristo redimido. Então, criação, queda e redenção, que lá no final das contas vai desembocar na glorificação, na consumação de tudo. Então, a gente poderia dizer, sim, que a mensagem principal das Escrituras é Deus se revelando ao homem, dizendo ao homem quem ele é, dizendo quem o homem é, quem ele, Deus, é. O homem foi criado por Deus, o homem caiu em pecado, mas em Cristo o homem experimenta a redenção. E um dia vai existir a glorificação nos novos céus e nova terra, onde vai existir realmente o último passo do processo que Cristo veio inaugurar na redenção. Enfim, a gente poderia dizer que, no geral, todas as histórias, cada um do seu jeito, todos os livros, cada um com a sua linguagem, no seu período específico, com o seu autor específico, eles vão, de alguma forma, confluir para essa questão da criação, da queda e redenção, que encontra o seu centro na pessoa de Cristo. A pessoa e a obra de Cristo. Deus se revelando em Cristo e redimindo o homem a partir de Cristo. E é lindo que, uma vez eu vi uma matéria, um artigo, que é a única religião que tudo se comprova, que não tem um equívoco, que tudo é comprovado. A gente vê as histórias. Sim, interpretada corretamente, sim. Lee Strobel que fala, que ele é cientista, que ele não acreditava, e a mulher chegou com uma Bíblia em casa, e ele falou, não, eu não admito, ele era ateu, eu não admito que ela vai chegar com essa Bíblia em casa. E aí começou, em defesa de Cristo, The Case of Christ, acho que é, esse livro é muito bom também. E aí ele falou, vou comprovar que essa Bíblia está errada. Eu queria discutir com a mulher que tudo estava errado. E aí ele comprovou, ele podia fazer uma ligação, ele era um cientista conhecidíssimo nos Estados Unidos. E comprovou tudo, acabou se convertendo, e temos aí um documentário lindo, um livro muito legal, que também indica. Enfim, dá para falar uma série de coisas. Mas lembrei do formato, do plano inicial de Deus, da queda e da redenção, que forma um sorriso, assim. Eu fiz uma entrevista uma vez com um pastor lá do Sul, que falou isso. Como se fosse sorriso de Deus, porque ele se alegra, né? Enfim, pastor, olha só, as pessoas, a gente vê muitas pessoas falando que a Bíblia foi escrita por homens, e isso é muito discutido, e a gente acredita que ela foi inspirada por Deus, a gente tem certeza disso. O que significa essa questão? O que significa esse assunto de dizer que ela foi... Primeiro, a gente poderia considerar o seguinte, normalmente, as pessoas que dizem que a Bíblia foi escrita por homens, quando elas escrevem alguma carta, ela, um homem, escrevendo uma carta, ela não vê problema nisso. Quando ela escreve um livro, ele quer que esse livro venda, e se alguém perguntar se o livro é bom ou ruim, ele não vai falar, não, escrevi um livro que é muito ruim. Por mais que ele seja humilde, ele vai falar que, talvez seja bom, alguma coisa assim. Então, as pessoas, nós falamos, às vezes, algumas coisas, que, às vezes, quando a gente para para pensar e refletir, a gente fala, puxa, acho que não está tendo tanta lógica no que eu estou falando. Então, não confio na Bíblia, porque a Bíblia é escrita por homens, mas se fosse escrita por um... É até meio estranho que eu vou falar. Então, se fosse escrita por um cavalo sem acreditar, por um ET sem acreditar, é um livro humano e divino. Nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Então, o fato de ter sido escrita por homens em si não desqualifica a Bíblia. Agora, o mais importante é buscar entender o que a Bíblia fala sobre isso. E a Bíblia diz, a Bíblia diz, ou Deus diz, na sua palavra, que a Bíblia é um livro ao mesmo tempo humano e divino. Ela foi escrita, claro, na linguagem de homens. Quem escreveu a segunda carta de Paulo aos Coríntios foi o apóstolo Paulo. Ao mesmo tempo, foi Deus que escreveu pela pena do apóstolo Paulo. Então, homens santos falaram da parte de Deus e escreveram as escrituras. Ao mesmo tempo, então, a Bíblia é um livro escrito por Deus e escrito por homens. Aí, a gente tem que entender o conceito de inspiração. E aí, eu peço licença para ler alguns textos, Lídia, rápido com os irmãos, com aqueles que nos acompanham. Você pode acompanhar em casa. Segunda carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, lá está escrito assim. Aqui nós vemos um pouco do aspecto humano nas escrituras. Está escrito assim. E, ao mesmo tempo, o aspecto divino. Primeira de Pedro, 1, 20 e 21. sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Ou seja, não é procedência humana o elemento central que caracteriza as profecias e profecia que não é só um dito futurista. É a pregação da Palavra de Deus. 21, porque nunca, jamais, olha só a repetição, nunca, jamais, enfático, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Aí você fala assim, bom, então a Bíblia é só um livro divino. Não. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então, aqui nós temos um dos vários versículos que falam sobre esse caráter ao mesmo tempo divino e humano das Escrituras. então o fato de que a Bíblia é escrita por homens em si não a desqualifica. A questão é em que condições esses homens registraram a vontade de Deus. O destaque aqui é santos, homens santos. Sim. E não significa, isso aqui é interessante também, não significa que eles eram santos no sentido de perfeição. Não. Significa, basicamente, que esses homens no momento do registro da vontade de Deus, eles foram dotados pela direção de Deus de tal forma que, ao mesmo tempo, eles escreveram no seu estilo, dentro da sua cultura, né? Pedro vai dizer, tem coisas que Paulo fala que é um pouco difícil da gente entender. Então, você vê que tem humanidade ali, você vê que tem personalidade, pessoalidade ali. Não é uma questão de um robozinho, não. Se a Lídia escrevesse, é no seu estilo. Se eu fosse escrever, no meu estilo. Mas, essa é só uma parte, tem a outra face da inspiração. Então, a inspiração, ela preservou a personalidade, a pessoalidade, o estilo literário de cada um dos autores. Você vê, então, o aspecto humano na inspiração. Agora, o aspecto divino é que, enquanto eles estavam registrando a vontade de Deus do seu jeito, no seu estilo, eles escreviam o que era da vontade de Deus. no momento da escrita, eles não erraram. Eles não poderiam errar. Porque a inspiração, ela significa, basicamente, esse soprar de Deus. Deus os dotou de uma capacidade, esse é o termo, de uma capacidade tal que eles só escreviam o que fosse vontade de Deus, mas do seu estilo. As duas coisas ao mesmo tempo. Negar uma é errar nas escrituras, é errar na interpretação. Falar que é só divino, você está falando só uma parte. Falar que é só humano, você está falando só uma parte. Eu peço licença só para ler mais um. Aqui em Pedro mesmo, 2 Pedro 3, 14 e 15, está escrito assim, Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensível. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso irmão Paulo, o nosso amado irmão Paulo, vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Pedro, um autor da escritura, falando de Paulo, um outro autor das escrituras. Eles têm estilos diferentes. E agora que vem o ponto mais importante. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, olha só, aqui é fantástico porque você tem esses dois aspectos. Um autor das escrituras reconhecendo uma certa dificuldade em entender um outro autor das escrituras. Claro, a dificuldade não é uma impossibilidade. A dificuldade é para a gente, pedindo a iluminação do Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que inspirou os autores é o mesmo Espírito Santo que deve iluminar os leitores. Então, perceba esse aspecto dinâmico das escrituras. Então, as escrituras não darão base para que a gente caia nem no perigo de dizer que é só um livro escrito por homens ou só um livro que tem um aspecto somente divino. É divino e é humano. E graças a Deus que foi escrito na linguagem humana. Que se fosse escrito em outra linguagem a gente não entenderia. Então, as pessoas não param para... A gente normalmente não para para pensar nessas questões. O fato de ter sido escrita por homens em si não é um problema. Se fossem homens somente como eu e como você, sem a direção do Espírito Santo, aí seria um certo problema. Um certo problema, sim, porque a gente não poderia confiar totalmente. Mas as mesmas pessoas que dizem não confie nas escrituras porque elas são um livro... Ela é um livro, ou elas são um livro, escrito somente por homens. Bom, essas mesmas pessoas confiam em livros de autoajuda escritos por homens e livros que não têm absolutamente nada a acrescentar positivamente na nossa vida. Essas são as mesmas pessoas que seguiam por poesia que não diz nada com nada. então a gente percebe que não é um problema de academicismo, não é um problema de se a Bíblia é confiável ou não. No fundo, no fundo, sabe que não vai dar para provar, não vai dar para desqualificar a Bíblia. É um problema de fé, é um problema de rebelião. A Bíblia está aí, o livro que tem mais manuscritos, do ponto de vista da manuscritologia, a Bíblia passa com folga em todos os testes. Quando se compara as Escrituras com qualquer outro livro da Antiguidade, nenhum chega nem perto. Então as pessoas não creem nas Escrituras por um problema, por falta de provas, nada disso. É um problema do coração, é um problema do pecado, é o problema realmente da escuridão espiritual e existencial que o pecado causa na vida do ser humano. E aí nós dependemos totalmente da iluminação do Espírito Santo. A questão da iluminação e da inspiração é muito bonito ter esse discernimento que a inspiração é somente dada por Deus para escrever e iluminação para a gente para entender. Então nós somos iluminados, isso é muito bonito. E pastor, tem uns probleminhas também quando a gente interpreta, mas antes de falar sobre esses problemas de a gente errar na interpretação da Bíblia, eu quero dar um recado para quem está em casa que é para os pequenininhos que tem a ver com a palavra de Deus também. Pastor, rapidinho, só para dar esse recado especial para quem está em casa. Vamos lá. Olha só, é uma turma que Deus tem usado na internet para alcançar a criançada. É o Três Palavrinhas, você já deve conhecer esse lindo trabalho, mas agora é hora de ajudá-los. Existem diferentes formas de contribuir para que esse projeto possa se manter e continue levando a palavra de Deus e evangelizando as crianças pelo mundo todo. E a ótima notícia é que todos podem ajudar. Com muito pouco, você pode se tornar um embaixador, Três Palavrinhas e ajudar a abençoar milhares de crianças com conteúdos gratuitos. E a gente tem um vídeo que a gente vai passar no final falando mais sobre o Três Palavrinhas que tem sido um instrumento de Deus para alcançar pessoas na internet. Daqui a pouco a gente vai mostrar esse vídeo, mas enquanto isso, depois você pode anotar o site horadeajudar.trêspalavrinhas.com.br e saber mais. Daqui a pouco a gente vai passar esse vídeo para você ver o projeto, esse projeto lindo, mas enquanto isso você pode acessar o site e também se informar mais. horadeajudar.trêspalavrinhas.com.br Olha só, a gente vai voltar agora a falar sobre Bíblia, depois eu vou mostrar o vídeo dos Três Palavrinhas para você se tornar esse embaixador Três Palavrinhas e ajudar a criançada com conteúdo cristocêntrico de qualidade. Tá bom? Vamos lá, voltar a falar de Bíblia. Pastor, tem perigos seríssimos de interpretar a Bíblia de uma forma errada, equivocada, eu queria que o senhor falasse desses perigos, tanto pessoal quanto geral. de modo resumido, Lídia, nós poderíamos lembrar que todas as vezes que eu subtraio algo das escrituras, eu tiro algo. Eu já vou estar negando a suficiência e eu vou, com certeza, cair numa heresia. Quando eu adiciono algo, mesma coisa, eu vou estar atacando a suficiência das escrituras, é como se eu tivesse, quando eu faço isso, quando eu subtraio, quando eu adiciono, eu estou dizendo, a Bíblia erra, só que eu vou completá-la. Ou seja, quando uma pessoa faz isso, ela tem outro critério de verdade e a partir desse critério ele vai completar a palavra de Deus, ele vai corrigir a palavra de Deus, ou tirando o que ele acha que está errado, ou colocando algo que Deus esqueceu. E no caso, ele, que no fundo, no fundo, se considera o Deus, ele vai corrigir Deus. No final das contas, é basicamente isso. Então, o perigo da subtração, o perigo da adição, existe outro perigo, quando você nem subtrai e nem adiciona, mas, quando você fala assim, não, eu não vou tirar nem colocar, mas você abre as escrituras e esquece que ela, uma carta, por exemplo, deve ser lida do início ao fim. O texto dele tem começo e meio e fim, ele tem uma mensagem e a pessoa esquece disso, então, se existe o perigo da adição, o perigo da subtração, existe o perigo também da particularização. Quando você tira uma parte, esquecendo o todo, que aquela parte está no meio de um todo, e pega aquele versículo, interpreta do seu jeito, olhando somente para as suas necessidades, para os seus interesses, normalmente são interesses que, os meus interesses, muitas vezes, não são interesses santos, e aí eu utilizo das escrituras para me servir, que é o perigo da particularização, é o famoso interpretar um texto esquecendo do seu contexto. E esses, eu creio que são os principais perigos, e principalmente também um último aqui, existem vários outros, quando eu desconsidero a grande história, quando eu desconsidero o Evangelho. Quando eu leio qualquer livro da Bíblia desconsiderando o Evangelho, eu vou cair no perigo ou do legalismo ou da licenciosidade. Não faz, que no final vai dar tudo certo, é amor e todo mundo vai ser perdoado, e está tudo tranquilo, e não existe condenação. Esse é um perigo. O outro perigo é, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, é como se a mensagem da Bíblia fosse somente um conjunto de regras. É claro que existem mandamentos irrevogáveis, os dez mandamentos todos são irrevogáveis, eles refletem o caráter santo de Deus, e nós devemos viver obedecendo os dez mandamentos, seguindo os dez mandamentos. Perigo é quando eu acho que eu só sou salvo quando eu obedeço os dez mandamentos. Quando alguém pensa isso, é porque ela não entendeu nem para que servem os mandamentos, ela não vai enxergar o Evangelho, ela vai ter uma interpretação legalista e ela vai basear a sua salvação nos seus méritos e não nos méritos de Cristo. Os mandamentos estão lá, nenhum foi revogado, obviamente o mandamento do sábado, a própria escritura, ela faz essa transição para o domingo, continua sendo um dia, infelizmente existe uma religião específica que diz que a salvação é até pela graça, é até por Cristo, mas, no final das contas, só serão salvos aqueles que obedecerem o sábado. bom, é legalismo, do mesmo jeito, então Cristo já, Cristo não é o centro, a graça não é o centro, o Evangelho é a mensagem para esses, não é uma mensagem que Deus salva pela sua graça em Cristo, é pela graça em Cristo, mais o quê? Mais a obediência de um determinado dia. Aí anula o que? Aí realmente não é pela graça e não é por Cristo, ou pelo menos é uma graça que não é tão graciosa assim, é um Cristo que não é suficiente, ele tem que ser completado pela obediência de um dia. A obediência está lá, a obediência está lá, mas os cristãos do Novo Testamento eles guardavam o primeiro dia da semana. Enfim, então existem os perigos, vários perigos de interpretação e todos estão sujeitos a interpretarem a Bíblia de forma errada, inclusive os reformados, inclusive os reformados. Às vezes nós achamos que por sermos reformados nós temos um carimbo que nos exime de qualquer tipo de interpretação errada. Nós sabemos que podemos interpretar a Bíblia de forma errada e devemos sempre voltar para a Escritura. Agora, ao mesmo tempo que os reformados podem errar, pela misericórdia e graça de Deus existe um perigo, um perigo não, existe uma garantia pela graça de Deus que foi colocada na história que é o sola escritura. Então nós devemos realmente, claro que uma coisa é falar, outra coisa é viver, mas nós devemos ser sola escritura, tota escritura, não é somente as escrituras, mas toda a escritura, desde o primeiro versículo de Gênesis até o último versículo de Apocalipse. E devemos lembrar uns aos outros sobre isso daí. Os nossos princípios são esses, tirados das escrituras, sola escritura, tota escritura, somente pela graça, somente pelo Senhor Jesus Cristo, por isso é que é somente a Deus toda a honra e toda a glória, somente pela fé em Cristo, enfim. Mas isso, claro, são balizas que nos ajudam a evitar alguns erros, mas se a gente é orgulhoso e acha que a gente nunca vai errar na interpretação, nós estamos errados. A gente pode, às vezes, errar, ter alguma... e a história, os livros, as conversas, os sermões estão aí só para serem analisados. Às vezes a gente derrapa numa licenciosidade aqui ou então num legalismo ali, num farisaísmo ali. E, enfim, aí poderíamos continuar a falar, mas aí ia estender demais. É, e dá vontade de falar isso aí, pastor, porque tem tanto conteúdo aí bom, né? E a importância de estudar também, né? Tem tantos cursos aí, tem o EAD, dá para falar uma infinidade de coisas aqui, mas, gente, fica ligadinho que a gente fala daqui a pouco sobre o EAD também. Mas tem outra questão, pastor, que eu queria perguntar que é muito comentada, que é a questão do cânon, né? Daqueles livros. Eu queria que você explicasse para a gente o que é o cânon e falasse um pouco sobre o cânon. Esse também é um assunto bem vasto, né? Existem várias... Uma bibliografia em português aí que pode nos ajudar bastante, mas cânon, né? Que não é uma palavra que a gente utiliza no dia a dia, basicamente é um termo que descreve os livros que realmente são inspirados. Basicamente é isso, né? que descreve o conjunto de livros inspirados. O grande ponto de tensão é que muita gente acha que foram homens que definiram o que é Bíblia e o que não é Bíblia. Se for isso, então a autoridade não está na Bíblia em si e está nos homens. porque imagina só, reúne aqui, né? Eu, você, o Luan e a turma vamos definir se isso é Bíblia e se isso não é Bíblia. Tem vários livros, tem 100 livros aqui e hoje a nossa tarefa é definir os livros que são inspirados e os livros que não são. A autoridade está em quem? Está na gente. Então, quando a gente fala de cânon, né? Que é esse termo histórico-teológico, teológico-histórico, que define, ou melhor, que aponta para os livros inspirados, no caso aqui da área da teologia, no caso aqui a gente está falando da religião cristã, mas existe o cânon, na área do cinema, na área, existem aqueles paradigmas, aquilo que é paradigmático em qualquer área. Existem aquelas verdades absolutas na área da moda, na área da comunicação, em qualquer área. Existe um cânon, a vara que mede o que é certo e o que é errado. Você tem que andar segundo essa vara, você tem que andar segundo esse critério. Então, quando a gente pensa nos primeiros séculos da era cristã, você tem o Antigo Testamento definido e você tem as cartas circulando. Então, a interpretação correta de todo esse fenômeno complexo é bastante complexo. Aqui a gente está só no superficial. Mas um princípio que a gente deve lembrar sempre para interpretar essa riqueza de detalhes históricos teológicos é o seguinte, quando a gente pensa em cânon, esqueça a palavrinha definição. Nos concílios, os homens estavam ali não para definir os livros que são bíblicos ou não. Não é definição, é reconhecimento. São coisas diferentes. Então, eles não estavam ali para definir, porque se tiveram ali para definir, a autoridade está neles. Eles estavam ali para reconhecer aquilo que já era a palavra de Deus. Então, a ideia é que quando lia-se numa determinada reunião cristã uma carta de Paulo, e Paulo escreveu pelo menos quatro cartas para os corintios. Nós temos duas, as duas que são inspiradas. Então, quando se lia uma outra carta que não era inspirada, tinha detalhes interessantes, tinha orientações bíblicas, orientações cristãs, mas não era inspirado. poderia ter algum tipo de equívoco. Igual numa carta que você pode escrever para uma irmã sua que está lá na Guatemala, falando sobre princípios bíblicos cristãos, que maravilha de carta, mas não é inspirada. Então, tinha detalhes históricos fantásticos, mas não era inspirada. Agora, a primeira carta de Paulo, a segunda carta de Paulo, que provavelmente é a terceira, bom, essa era inspirada. Quem que definiu foram os homens? Não. Homens discutiram tudo isso. Mas se a gente acredita, e a Bíblia ensina, você pode acreditar ou não, mas uma coisa que a Bíblia ensina, entre outras várias, é que Deus é soberano não só na sua palavra, Ele é soberano nos detalhes micro e macro da história. Então, quem guiou, inclusive, o processo ali do cano, do fechamento do cano, foi quem? Deus. Soberano na vida daquelas pessoas que estavam ali. Pessoas com interesses corretos, interesses incorretos, que queriam misturar política com religião, tinha tudo isso lá. mas o Deus soberano guiou todo esse processo e deixando bem claro que os homens estavam ali reconhecendo aquilo que já era a palavra de Deus. Então, isso faz toda a diferença. Eles não estavam ali para definir, eles estavam ali para reconhecer aquilo que já era a palavra de Deus. Existem elementos humanos, é óbvio, não tem elementos extraterrestres. Homens que estavam ali, mas no meio de todos os interesses ali, corretos e incorretos, você tem o Deus soberano guiando o seu remanescente fiel e deixando bem claro o que era já a palavra de Deus e o que não é a palavra de Deus. E aí nós temos esses 66 livros e que tem uma harmonia perfeita, desde que corretamente interpretados. Existem textos mais fáceis, existem textos mais difíceis, sim, nós precisamos estudar. Existem perguntas para as quais você não tem uma resposta. explique para mim detalhadamente como que o mal entrou no mundo. Essa é uma pergunta que se Deus quiser responder é só lá no céu e se Ele não quiser responder não fará falta. Mas as perguntas centrais, aquelas que dizem respeito sobre quem nós somos, o que é pecado, quem Deus é, como que alguém é salvo, o que existe depois da morte, como que eu devo viver aqui, existe resposta assim, exaustiva, em vários, poeticamente, historicamente, profeticamente, você tem de tudo quanto é jeito que você quiser. Você pode não acreditar, mas que está lá, está lá, e um dia você vai ter que lidar com essa não-crença, com o seu não que você está dizendo a revelação. Inclusive, tem a oportunidade de você rever tudo isso daí, se arrepender, crer em Cristo, porque você tem um livro que é confiável e tem vários. Quando eu falo confiável, eu estou querendo dizer assim, o livro que, por exemplo, você escreve é um bom livro, interessante, é confiável do ponto de vista humano. Mas se tem um livro, um livro que é confiável em todos os pontos de vista, do ponto de vista existencial, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista filosófico, histórico, é a palavra de Deus, que não é só um livro, é a palavra de Deus, é o livro dos livros. Então, a gente poderia dizer isso daí sobre o cano. Obviamente que é muito mais complexo do que isso, mas esse é um princípio que nós devemos lembrar para adentrar nessa discussão toda. Então, nós podemos dizer, pastor, que nós como homens temos a garantia de que a Bíblia é infalível e inerrante? Infalível e inerrante. Olha só a pergunta que você me fez. Temos a garantia? A base dessa garantia não pode ser eu, não pode ser você, não pode ser o pastor mais famoso do mundo, e não pode também nem ser o consenso. não pode ser a decisão da maioria. Repete a pergunta, Lidia, repete. Se nós podemos ter garantia de que a Bíblia é infalível e inerrante? Olha só a pergunta que você está me fazendo. Olha só a pergunta que você está me fazendo. Dá para ter garantia de que a Bíblia é infalível e inerrante? A questão é, quem tem autoridade para responder essa pergunta? Aí é Deus. Exato. E onde que ele me responde? Intimidade com ele, na palavra. Na palavra. Eu não tenho autoridade última para responder essa pergunta. Eu tenho autoridade, você tem uma certa autoridade para responder, eu tenho uma certa autoridade para responder, mas a autoridade última não vem de você, não nasce em você nem em mim. A autoridade, ela está fora de mim. Ela está na palavra, sendo interpretada pela própria palavra. Quando você, quando eu pergunto para você, Lídia, você me garante que a Bíblia é infalível e inerrante? Você pode dizer sim ou pode dizer não. Mas a questão é, você tem autoridade para responder essa questão? Eu tenho. A autoridade, até você pode, autoridade última. Autoridade última. Autoridade última, você não tem, nem eu, nem nenhum homem tem. Sim, sim. É o próprio Deus, na sua palavra, que responde, que ela é infalível, ela é inerrante, um dos versículos mais conhecidos, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É a própria palavra que está dizendo que ela é lâmpada para os pés e luz para os meus caminhos. Se ela não for, se ela errar, bom, que lâmpada é essa que vai me, para onde essa lâmpada errada vai me guiar? Essa luz para os meus caminhos vai me guiar para onde? Não. A grande questão, o que a Bíblia fala sobre ela? Ela é inerrante, ela é autoritativa, ela é inspirada, ela vem de Deus, é um livro que você lê e ele te lê. Não existe livro mais confrontativo do que a Escritura, consolador do que a Escritura, direcionador, alimentador do que a Escritura. A experiência de ler a Escritura, ela não existe nenhum equivalente. Ler nenhum livro, a experiência de ler qualquer livro, inclusive de teologia, não é equivalente à leitura das Escrituras. Então, essa pergunta é fantástica, mas aí a gente tem que lembrar disso daí. Quem tem autoridade para responder? E se todos os homens do mundo, se o mundo tem sete bilhões de habitantes, e se todos os sete bilhões de habitantes fizessem um abaixo-assinado dizendo a Bíblia não é autoritativa e ela erra. Ela perde a sua autoridade? De forma nenhuma. Ela continua tendo autoridade porque ela tem uma autoridade, aí a palavrinha é intrínseca, vem dela mesma. Vem dela mesma. É necessário ter fé para acreditar nisso, claro. Só que essa fé aqui não é um salto no escuro, é uma fé base. Primeiro, ela é fruto da ação do Espírito Santo. Primeiro ponto. Sem a ação do Espírito Santo, não existe essa confiança. Primeiro. Agora, quer discutir academicamente? Bom, aí a Bíblia dá uma, como se diz lá em Minas, a Bíblia dá uma coça em qualquer coça. Na briga, ela vai vencer qualquer discussão. Fundo histórico, fundo filosófico, fundo geográfico, fundo poético. Não existe nada mais maravilhoso que os salmos em termos de poesia, falando dos dramas mais profundos do ser humano, desde a alegria mais explosiva até a tristeza mais depressiva. Você tem tudo aqui. Enfim. É, enfim. Mas que forte isso, saber que não temos, nós não temos autoridade para dar a garantia, né? Que forte pensar isso. E é isso. Eu repito, não temos autoridade última. Última. Boa. Você tem autoridade na medida que você sintoniza com a palavra. Você tem autoridade quando você fala arrependa-se dos seus pecados e crê em Cristo Jesus, porque isso não veio de você, veio da palavra. Uau, que coisa linda. Lídia, quantos caminhos existem para a vida, para ir para o céu? Só existe um caminho. Tem autoridade, porque a Bíblia diz, Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na medida em que você começa a sair das Escrituras, você perde a sua autoridade. Então, a autoridade de um cristão, a autoridade de uma igreja é proporcional à sua fidelidade às Escrituras. Saiu da fidelidade e perdeu a sua autoridade. Forte isso, hein, pastor? Cara, que coisa linda. E, pastor, a Bíblia, a gente já falou um pouquinho disso, que ela nos ensina princípios, mas às vezes ela não dá detalhes. Vamos falar só mais um pouco disso. Sim, sim. A Bíblia, por exemplo, ela não vai, como a gente estava conversando, a Bíblia, você tem uma dúvida para que trabalho você vai, eu devo continuar, devo sair. A Bíblia não vai, não tem um versículo, você tem que sair e ir para esse. Mas ela tem princípios como você deve agir. Você deve orar, você deve buscar sabedoria na multidão dos conselheiros, esses conselhos, esses conselheiros têm características, homens e mulheres que se preocupam com você, que têm intimidade com Deus. A Bíblia não vai, ela fala da necessidade do batismo. Ponto. Na questão da forma, ela não fecha nos seus micro detalhes. Nós, presbiterianos, por convicção bíblica desde o Antigo até o Novo Testamento, batizamos crianças e por aspersão. Mas a Bíblia também, claro, ela também dá base para quem batiza por imersão, por efusão. Então, ser taxativo numa coisa que a Bíblia não é taxativa é um erro. Você deve fechar naquilo que a Bíblia fecha. E se a Bíblia tem uma certa flexibilidade em algum assunto, qual que é o certo? Você também tem flexibilidade nesse assunto. Então, perceber essas nuances, oração. A Bíblia fala da essencialidade da oração. Mas ela entra em detalhes se você tem que orar sempre de olho fechado, se tem que orar em pé, tem que olhar sempre ajoelhado. A Bíblia proíbe orar andando. Então, nesses detalhes, existe essa flexibilidade. Então, saber quando você tem um princípio e quando você tem um detalhamento desse princípio. Então, isso é importante a gente pensar. Fenomenal, pastor. Dá vontade de cada resposta sua. Vai passando aqui tantas informações que dá vontade de fazer um programa de cada resposta do pastor. Eu quero agradecer o senhor por abrir essa série de assuntos que nós vamos falar sobre a Bíblia fala e agradecer o senhor por estar sempre disposto a colaborar conosco e pedir uma mensagem rapidinho para quem está assistindo sobre isso tudo de tão maravilhoso que a gente falou aqui. É o texto que eu sempre uso, o pastor reformado Batista John Piper, que é um dos pastores que eu mais admiro, o que ele escreve, o que ele fala, ele sempre dá algumas dicas. Quando você tem dificuldade em ler as Escrituras, sua vida com as Escrituras está um pouco fria, você pode orar usando as palavras da própria Escritura. Salmo 119, 25. Deixa eu ver se é esse texto mesmo que eu não posso errar, Lídia. Eu não vou passar do tempo, não. Deixa eu só... É rápido. Salmo 119, deixa eu ver para não errar. Não é o 25, não. Ainda bem que eu fui consertar. É o 18. Salmo 119, 18. Ore a própria palavra de Deus. E qual que é essa oração? Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então aqui você tem uma garantia. Aqui você tem maravilha. Só que às vezes eu não vejo. Aí você ora. Tira a venda dos meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Agora o 25 que eu tinha falado e eu termino aqui. Nós estamos em um momento de bastante tristeza. Dificuldade, desemprego, luto, enfim, caos político, enfim. No meio da tristeza, do sofrimento, da dor, do luto, da doença, ore também a palavra de Deus. A minha alma, aí sim, Salmo 119, 25. A minha alma está pegada ao pó. Eu estou grudado no pó, perto da morte. A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me, me dê vida. A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me, segundo a tua palavra. A oração que o salmista fez nós podemos e devemos fazer. A minha alma está grudada no pó. me dá vida, segundo a tua palavra. Então, que Deus nos ajude, tenha misericórdia de nós e nós possamos experimentar mais, uma vida de mais proximidade com Deus, que significa também, principalmente, mais proximidade com a palavra de Deus. Amém! Obrigado, Lídia, pela oportunidade. Amém! Um abração para todos os irmãos. Amém, pastor. Que benção, que benção, que benção poder. E o senhor falando aí é como se a gente estivesse orando aqui, onde dois ou mais estiverem reunidos no meu nome, ali estarei. Está certo esse contexto? Não, sim. A gente só não estava orando, eu estava só repetindo uma oração, mas eu creio que... Foi uma oração. Então, se você orou, acho que foi oração, sim. Então, foi oração, sim. Então, foi oração, sim. Muito bom, pastor. Obrigada. É excelente. Muito bom. E tem a dica do livro de hoje, pastor. Eu vou dar uma dica do livro. E, pastor, obrigada mesmo. Eu que agradeço. Até a próxima. Até. E eu quero assistir de novo depois desse programa para pegar cada detalhe, porque é bastante informação e fazer uma autoavaliação. Então, vamos lá. Vou dar uma dica do livro para você que está em casa. E a dica do livro é Por que confiar na Bíblia? Do Greg Gilbert. A Bíblia Sagrada está no coração da fé do cristão e isso leva a uma questão inescapável. Por que deveríamos confiar na Bíblia? É o que a gente falou tudo aqui. Que programa, né, gente? Fala sério. Estou aqui agradecendo a Deus por essa mensagem vinda direto do alto. Escrito esse livro para ajudar tantos cristãos já de longa data como também não cristãos, né? Esse livro, ele explora os argumentos históricos e teológicos e tem ajudado milhões de pessoas ao longo dos séculos a confiar na Bíblia como sendo a própria palavra de Deus. Então, por que confiar na Bíblia é a nossa dica de hoje? A gente vai ficando por aqui, mas eu quero lembrar você que amanhã nós estamos de volta falando sobre a Bíblia Fala. Quero agradecer a todos vocês que participaram, que abriram a porta da sua casa para a gente falar e entrar e ter esse momento tão especial junto. Compartilha esse canal, compartilha esse programa, depois esse programa vai subir para a nossa playlist e você pode compartilhar com vários amigos. Quem sabe alguém que não se interessou pela Bíblia ainda veja esse programa e Deus desperte o interesse da pessoa se aproximar a Deus e aí a vida fazer o verdadeiro sentido. Que Deus abençoe, obrigado pela sua companhia e eu espero você amanhã aqui na IPP TV no Manhã IPP. E, gente, se inscreva no canal, ativa o sininho porque cada vez que sobe um programa, alguma nova, alguma novidade, você fica sabendo na hora. Então, ativa o sininho, se inscreva no canal, nos ajude a manter essa televisão no ar. A gente precisa da sua ajuda, tá bom? Ajuda de Deus vindo através de você. Então, se inscreve, compartilha e seja um missionário online da IPP TV, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até amanhã. tchau, tchau, tchau. Tchau.